Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou andar de patinho Olha que lindo meu patinho Olha, eu ia andar sozinha Nem precisa de me ajuda Olha só Esse chão é meio ruim Mas dá Luz, o que você quer é o patinho? Vai brincar na areia Vai Chase, você tira? Ah, eu vou tirar Garoto Tem que brincar na areia Você tá indo Mas você tá indo Eu já disse Um Um Três Minha vez, Luli Vai Eu acho que você vai pegar Agora sim Vamos ver que vai mais alto Eu vou mais alto que você Ai, eu quero pipoca Mãe, me dá pipoca, me dá Me dá pipoca pra mim Que delícia Salgada Que delícia Brincadeira, tem hora, hein? Tiv wag Mãe, eu quero uma pipoca Mãe, eu quero a muito papo Pipsa Passa Quero Passa Passa agora eu vou andar mais um pouquinho de patins vou aproveitar o sol é tão bonito opa, opa, esse chão tá meio ruim opa, vai desequilibrar ai, ai, ai Mãe! Mãe! Lumi, vem pra cá! Tchau, meus amores! Se inscrevam no canal, não esqueçam! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!